Super Fantástico Amigo Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico Super Fantástico, o amigo que bom está contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração Estou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico Amigo, as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, o balão mágico, super Fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, o amigo que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Uh, 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 uh Super Fantástico Amigo Que bom estar contigo No nosso balão